Eu sou da geração de Raimundos, Planet Ramp, essa galera, todo mundo dos meus amigos. O Digão do Raimundos morou comigo, a gente morou junto dois anos. Entendeu? Então essa é a minha geração. A casa que a gente morava, se caísse um raio nas festas, acabava com o rock nacional. Porque era Sepultura, Ratos do Porão, Jota Quest, Planet Ramp, Raimundos, essa galera toda. E eu era o cara que vendia os instrumentos pra galera. Ah, entendeu? Entendi pra caralho. Eu ia pra Nova York, trazia na Moamba os reloginhos, os reloginhos não, os reloginhos também. Mas os instrumentos musicais vendia pra galera. E a galera ficava feliz, porque tinha um preço legal, tinha uma, né? Então, eu sempre tive essa veia de comércio. Pode crer. Desde moleque. Tem uns caras que não tem esse talento mesmo, né? É, e assim, sem prejudicar ninguém, tá ligado? É interesse também, né? Eu acho que é interesse inato. É talento, mas ele se interessou em como, pô, como que eu posso ganhar mais dinheiro aqui? Como que eu faço aqui virar 5? Como que eu faço 2 mais 2 virar 5? É isso. E aí, eu sempre tive essa facilidade. Então, eu vendia pra galera, dava instrumento musical pra galera, entendeu? Então... Que era aquele cara que todo mundo procurava. Coé, tô precisando de uma guitarra nova. Pô, parceiro. Na loja tá 5 mil. Porra, o Caíto consegue arrumar por 3,5. É, se marcar 3. Entendeu? Só que teve uma hora que eu tive que tomar uma decisão. Como vocês tomaram. Que é aquela parada do seguinte, velho. Você tem que ter... Tem uma hora que você tem que ter foco, velho. E aí, o que aconteceu? Eu tinha na minha vida, eu tinha a música e os óculos. Entendi. Ah, já tava acontecendo ao mesmo tempo? É, é, é. Pô, já, desculpa. Põe ali um pouquinho da banda, vamos ver. Vai lá. Caralho. Não, não poderia não mostrar. Solta aí, solta aí. Achei muito maneiro, eu achei maneiro de nada. Pior que eu achei maneiro também, cara. Mas não põe a música, não, que você não vai dar copyright. Põe só o clipe aí. O Caíto novinho. Olha aí. Olha, cara. Ó. Ah. Assiste aí, vai. Depois eu conto uma história boa. O cara com o meu nocilha massa, olha o Caíto aí. Todo mundo gruva. É. Já tava com óculos todo mundo ali, né? Sim, todo mundo com óculos da Blue Velvet, não era da Chiribins. Pode crer. Que da hora, mano. Aí, ó, teve uma época rockstar da tua vida. Agora, agora, agora. Todo mundo quer gruvar, todo mundo gruvar. Porra, legal. Eu achei legal pra caralho, não tô nem zoando. Achei legal pra caralho. Não, não, o som era bom. A gente, cara, a gente fez turnê no Brasil inteiro. Sim. A gente participou de um... Era legal isso, era uma puta ideia. É... Chamava Super Demo. Super Demo era um Sony, um selo da Sony. E os caras faziam um negócio muito bacana, que os caras pegavam e escolhiam bandas que eles estavam pensando em contratar e faziam uma turnê com as bandas e via como é que a galera reagia. Então, pô, eu fiz turnê com o Planty Ramp, com o Raimundos, com essas bandas todas. Com o J-Quest. Entendeu? Tem histórias aí dessas épocas? Ah, tem. Tem pra caralho. Tem pra caralho. Tipo, tem uma história boa que... Tipo, a gente abriu uns shows do Raimundos, né? E, pô, o nosso som era funk. Não funk de hoje. Era o funk R&B e tal. Groove. Groove. E o Raimundos era punk e rock, velho. E aí... Uma vibe completamente diferente. Puta, bicho. A gente abriu uns shows do Raimundos, cara. E aí eu abri um show, velho, do Raimundos. Eu tomava umas doses de tequila a hora que levantava a cortina. E aí tinha um moleque, mano. Que o moleque, ele tava com muita raiva de mim, velho. Ele queria escutar punk e rock. Eu tava tocando groove, tá ligado? E aí o moleque pegou e tirou pra fora e ficava assim, ó. Vai se fuder, filha da puta. Vai se fuder, vai se fuder. E eu toquei o show inteiro com o moleque do lado esquerdo, assim. Vai se fuder, vai se fuder. Invitando olhar pra lá. Olha pra cá, pô. Não, e tinha uma coisa que me dava muita raiva, assim, do Digão, cara. Que é o Digão, guitarrista do Raimundos, né? O vocalista e tal. Mas na época o vocalista era o Rodolfo. E aí, assim, tipo, puta, bicho. O Digão, filha da puta, ele pegava o meu violão e ia compor no banheiro. Cagando, velho. Falava, Digão, vai se fuder, mano. Compre o seu violão, velho. Você é rico, eu sou pobre, mano. Não, mano. Esse violão tem um som que só ele tem, velho. E aí ficava no banheiro, cagando com o meu violão, velho. E o violão, ele tem aquele buraquinho, né? Aquele espacinho, ficava cheiro. Se tirava na sala, tocava aquele cheiro de merda, assim. Puta que pariu, velho, entendeu? Então era essa a situação. E vou te falar, velho. O cara compôs vários sons. Tipo, quero ver o Oco compôs o meu violão, tá ligado? Caralho, que maneiro. Olha lá. Você tem esse violão ainda ou não? Tenho. Ah, é? É na minha casa, tá lá, tá lá. É um violão e bannis, assim. Eu tenho uma coleção de guitarras. E eu tenho umas guitarras fodas, assim. Vou te falar, vou falar pra vocês de quem eu tenho guitarra. Eu tenho uma guitarra, por exemplo, do Kurt Cobain. Nossa. Que é dele, que ele autografou, tal. Que ele tocou, uma Fenders, Trato Cássia Vermelha. Tu pega isso em leilão? Dá uma graninha. Onde eu pego? É. Tem lojas nos Estados Unidos que vendem. Deixa eu te falar a minha cereja. Tá. Eu tenho uma guitarra do Led Zeppelin. Caralho. Os caras se autografaram. Que eles usaram também, não? Sim, sim. Cara, que foda. Sim, sim, sim. Meu pai ia gozar Guaraná máximo. Não, Guaraná. Eu tenho uma guitarra do... A gente fez... A Tilly Beans fez um filme com o Lenny Kravitz. E aí ele autografou uma guitarra pra mim e me deu uma guitarra. Tem uma guitarra do G-Pop. Tem uma guitarra da Rita Lee. E a guitarra mais foda que eu tenho, que eu comprei num leilão em New Orleans, é uma guitarra do Elvis Presley. Nossa! Sério? Nossa, que da hora, mano. Eu nem quero saber quanto custou essa porra. Caralho. Então tem lugares que tem essas peças aí pra vender, mas eu imagino que deve ter muito leilão também. Tem. Você compra... Você tem três jeitos de você fazer uma coleção. Primeiro quando você é parceiro... O cara é o... Pessoalmente você conhece o cara? Eu conheço o cara e você vai lá, pede pro cara autografar, que eu tenho história com o Higgy Pop com o Lenny Kravitz, com a Rita Lee. Com o Higgy Pop? É. A gente trouxe o Higgy Pop pra quebrar um óculos gigante no São Paulo Fashion Week, a lente. Caralho. Aí deu... Puta, foi do caralho. Deu mó merda. Foi legal pro caralho. Deu mó merda? Deu mó merda. É, porque puta confusão. Foi legal. E aí com o Lenny Kravitz a gente fez o filme e com a Rita Lee a gente fez uma coleção. É, que a Rita Lee tem tudo a ver com óculos. Pra caralho. É. Pra caralho. E a Rita Lee falou que tinha visto o disco voador quatro vezes já. Aí eu falei, como que é esse disco voador, né, velho? Ela desenhou pra mim e a gente colocou o disco voador. Então na guitarra tem o disco voadorzinho dela. Maneiro. Ah, que manso. E aí tem umas empresas nos Estados Unidos que você compra guitarras autografadas. Até tô de olho num baixo do Paul McCartney. Faltam uns Beatles, né? Beatles é Beatles, né? E tem leilões. Entendi. E esses leilões são de pessoas físicas, tá, às vezes. Uns cara que curte, você vai lá. Você já pegou um baratão? Já conseguiu uma boa jogada? Eu consegui, na verdade, eu consegui baratão em todos. Porque, tipo, a guitarra do Elvis eu paguei barato porque foi na crise dos Estados Unidos. Entendi. Em 2008? É. Eu fui barato em tudo, assim. Me dei bem em todos. Caralho, maneiro. E aí você tem um museuzinho na tua casa? Eu tenho uma parede de guitarra que eu colo as guitarras e penduro as guitarras. Dá, dá. Porra. Um dia eu quero ver isso aí. Tem foto disso na internet. Tem, 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 tem. Eu até fiz um... Põe aí, Jale, as fotos. Vamos ver. Não, eu tenho um vídeo até que... Da Vogue. Que os caras forem em casa. Até... Eu sou mais low profile, assim. Eu prefiro não... Não mostrar as coisas. É, não sentar. Quer ver? Ó, a nossa guitarra aí, ó. O cara achou. O cara é rápido. Essa guitarra que tá na minha mão é do Lenny Kravitz. É... Tá vendo? Que ele tá passando. Essa aí é V ao contrário. Qual é a do Elvis? Tá aí? Não tá aí, velho. Mas eu acho que deve tá em algum lugar. Porque eu já tinha a guitarra do Elvis, tá ligado? Procura aí. Vê Elvis. Elvis. Coloca Elvis. Ó, tá vendo a minha parede ali? Só que a guitarra do Elvis é tão foda que eu não coloco junto com todas. Tá ligado? Ah, entendi. É essa. Essa aí. Caralho. Pô, pior que ele é bonitona, mano. Parece um violino. Ele morreu sete meses antes de fazer esse show e ter a assinatura dele e ter o ingresso do show. Que da hora, mano. Você comprou parte da história, hein. É, ali quer ver? Volta. Olha o ingresso aqui. Puta, a internet é do caralho, né? Eu até hoje não me... Eu acho muito forte. Caralho. Olha aí, ó. Que maneiro, cara. Um show que sete meses antes dele morrer. Caralho. Olha o Lenny. É o Lenny, é com a guitarra. Volta ali, por favor, onde tem aquela foto que eu tô deitado. Essa aqui, ó. Essa é boa. Não. Não, quer ver? Tem uma que tá no tapete. Aí, ó. Aqui, essa aqui. Boa. O cara é rápido também, né? Ajuda. Essa vermelha, embaixo, à esquerda, é do Cutco Ben. A branquinha é do G-Pop, que até o logo dele é um cocôzinho. Que ele põe um cocôzinho. É, é. A preta do Led Zeppelin. Da hora. Aí todo mundo assinou. É. Tem To Ca It With Love. É legal. Caralho, personalizado. Que foda. Personalizado. A Flying V é ao contrário do Lenny Kravitz. A vermelha é da Rita Lee. Aquele baixo é do baixista fundador do New Order, que é uma banda que eu deliro, assim. New Order é foda demais. É. Aquela de acrílico é a Policryl, que os caras são meu parceiro. Eles fizeram essa guitarra de acrílico de presente pra mim. Na hora. Primeiro. E aquela semiacústica não tem nada, que eu tô esperando alguém pra assinar. Entendi. Bom...